O campus de Higienópolis é um ponto de referência em São Paulo. Esses prédios representam os 144 anos de história que o Mackenzie tem. Uma instituição que cresceu junto com a cidade. Mas, ao crescer, é preciso se adaptar. E é por isso que o Instituto Presbiteriano Mackenzie iniciou um ciclo de obras que está modernizando o local. Afinal, por aqui, passam milhares de pessoas diariamente. E dois desses eventos recentes simbolizaram essa nova fase da instituição. Um deles foi a assinatura de um contrato para concretizar a climatização de todas as salas de aula e laboratórios. Uma universidade da magnitude do Mackenzie. Isso nos honra de sua maneira e nos interessa muito estar sempre ligados a uma entidade como essa. No mesmo dia, foi inaugurado um novo espaço de convivência localizado. Um exemplo das várias transformações que estão marcando o campus. Essas instalações confortáveis, agradáveis, elas são uma atratividade para a permanência no campus. E na medida que você permanece no campus, seja o aluno, seja o professor, você vai se envolvendo mais com as atividades acadêmicas e, consequentemente, até a produção acadêmica, ela é beneficiada. E isso é só o começo. Em breve, o Mackenzie vai inaugurar novos prédios e uma nova entrada, que dará início a uma fase de maior integração com o espaço urbano. O ano que vem, nessa mesma época, você vai ver inaugurando a estação do metrô. A estação do metrô é dentro do nosso campus. Então, a estação, inclusive, vai se chamar Mackenzie, Mackenzie de Genópolis. E nós vamos fazer a nossa entrada, que vai ser belíssima, pela estação. É o Mackenzie se modernizando para mais um século de vida. E nós vamos fazer a nossa entrada, que vai ser belíssima, pela estação do metrô.